Qual é a cara do Brasil? Qual é a cara do Brasil? Qual é a cara do Brasil? Vocês podem me dizer qual é a cara do Brasil? Meu povo, qual é a cara do Brasil? Me diz, qual é a cara do Brasil? Qual é a cara do Brasil? Alguém aqui pode me dizer qual é a cara do Brasil? Alguém pode me dizer qual é a cara do Brasil? Eu estava esparramado na rede Já é cubanoide de papo pro ar Me bateu a pergunta meio a esmo Na verdade o Brasil o que será? O Brasil é o homem que tem sede Ou que vive da seca do sertão Ou será que o Brasil dos dois é o mesmo? O que vai e o que vem na contramão? O Brasil é um caboclo sem dinheiro Procurando o doutor em algum lugar Ou será o professor Darcy Ribeiro Que fugiu do hospital pra se tratar A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinha Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinha Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar O Brasil é o que tem talher de prata? Ou aquele que só come com a mão? Ou será que o Brasil é o que não come? O Brasil gordo na contradição O Brasil que bate tambor de lata Ou que bate carteira na estação O Brasil é o lixo que consome Ou tem nele uma nada criação Brasil, Mauro, Silva, Dunguizinho Que é Brasil zero a zero e campeão Ou Brasil que parou pelo caminho Zico, Sócrates, Júnior e Falcão A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinha Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinha Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar O Brasil é uma foto do Betinho Ou um vídeo da favela naval São os três da alegria de Brasília Ou os três de subúrbio da central Brasil, Globo de Roberto Marinho Brasil, Bairro, Garotos, Candial Quem vê do Vidigal, Marias Ilhas Ou quem das Ilhas vê o Vidigal O Brasil alagado, Bala, Fida Seco, Açude, Sangrado, Chapadão Ou será que é uma avenida paulista Qual a cara da cara da nação, hein? A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo a gente se virar sozinho De certo então nada vai dar A gente é todo igual Garrincha e Aleijadinho Ninguém precisa consertar Se não der certo, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar A gente é todo igual garricho aleijadinho, ninguém precisa consertar Se não der certo, a gente se vira sozinho, de certo então nada vai dar